Me chega agora um caso preocupante também aqui de São Paulo, uma menina linda, 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 linda. Que moça bonita, gente. Como é que é o nome dela? Samile. A Samile tem 26 anos, 26 anos de idade. Em janeiro desse ano ela foi morar com o namorado Isaías, os dois brigaram. Depois de quatro meses acabaram se separando, mas tem um detalhe nessa história que me deixa preocupado, porque é um elemento das histórias mostradas aqui no nosso Cidade Alerta que me preocupa demais. Eu vou conversar com o Carlos, que é o irmão, a Letícia e a prima, que estão lá na delegacia pedindo para a polícia esclarecer o desaparecimento da Samile. Me diga uma coisa, o pai da criança duvidou da paternidade? Tem isso, é? Sim. Mas quando foi isso, por favor? Oi. Repita a pergunta, por favor. Como foi, por favor, essa história de dúvida de paternidade, essa briga? Conta porque isso eu acho que é o principal para a gente entender o rumo desse caso. Sim, ele duvidou da paternidade da criança, porque eles tinham brigado, tinham terminado. E aí, segundo ele, levou ela no médico e ela tinha, estava de quatro semanas. E aí ele questionou ela porque eles tinham voltado há três semanas apenas e porque ela estaria grávida demais. E por causa disso, eles brigaram, discutiram. E segundo ele, ela saiu de casa no dia 3 do 10, na madrugada de quarta para quinta-feira, e desapareceu. E aí ele não teve mais contato com ela, não sabe o que aconteceu. Ele disse que ela saiu dizendo que ia resolver a vida dela e que ia atrás de um tal de Léo, que ela tinha se relacionado antes dele. Que provavelmente seria o pai do filho dela. E se ele tem dúvida, ela não tem dúvida nenhuma de quem é o filho, é isso? Não, ela não tem dúvida, Bate. Ela, inclusive, ela falou com minha mulher, minha mulher até perguntou se esse filho era realmente dele. E ela falou que no tempo que ela voltou com ele, ela estava naqueles dias. E tinha certeza que o filho era dele. E vocês sentiram verdade no depoimento dele, do que ele disse sobre o desaparecimento da Samile? Então, Bate, é complicado, né? Porque a gente não está aqui para julgar ninguém, entendeu? A gente só quer saber onde ela está. No caso, ele falou algumas coisas e falou outras coisas para a nossa família, entendeu? E assim, o Facebook dele, ele excluiu. A gente não consegue encontrar ele no Facebook, ele não atende. Eu até chamei ele para fazer parte da entrevista. Para ele se justificar, explicar, que nem eu falei para ele. Você tem que falar qual roupa ela saiu, com quem ela saiu, quem foi a pessoa que ela ligou, já que ele está falando, que foi um suposto namorado dela. E ele não quis. Ele apenas visualizou as mensagens e aí ele não falou mais com a gente, ele não ligou mais, a gente liga, ele não atende da caixa postal. Então, fica meio complicado, entendeu? A gente só quer saber onde ela está. Bom, vamos ver a reportagem para entender melhor. Agora, eu garanto a vocês que nós vamos também, nesse caso, até o fim, para dar uma explicação, porque é uma menina que tem família, que está grávida no momento de delicadeza da mulher e que precisa de uma atenção ainda mais especial. Vamos ver a reportagem de Bernardo Armani. A gravidez tão desejada por Samile foi o motivo da última briga com o companheiro. A garçonete de 26 anos estava no primeiro mês de gestação, quando parou de falar com a família. E Samile nunca ficava sem ligar para a mãe e os dois filhos que moram no estado de Sergipe. Todo dia, todo dia, duas, três vezes por dia ou mais, para ligar, perguntar como a gente está, se a gente estava tudo bem. Ligava para a filha, chamada de vídeo, falava com a filha, com o filho. E era todo dia, todo dia. Não tinha um dia que ela não falasse. Ela ligava de manhã, meio dia, tarde para a filha, para o filho, entendeu? Para a mãe dela. E o suspeito é isso, é que ela sempre ligou, sempre falou e de repente ela sumiu. O telefone não funciona, o WhatsApp, o visto por último, foi dia 3 do 10 agora. E então, a gente não sabe o que aconteceu. A notícia da gravidez foi uma surpresa para o irmão. Ela ligou para mim, aí falou que estava grávida. Eu chamei ela até de louca, que no momento que a gente está, essas coisas hoje em dia estão tão difíceis, a vida aqui, ela sem trabalho, o marido sem trabalho, ela engravidando, eu disse que ela estava louca de fazer isso, engravidar. Ela, ah, mas eu gosto dele, eu amo ele, e a gente quer esse filho. E aí, eu disse, então você está doida, você não, você quem sabe, você quem sabe de sua vida, você é de maior. Samile estava à procura de emprego e passou a morar na casa do namorado no começo do ano. Isaías teria sido a última pessoa a ver a garçonete. Isaías contou à família de Samile que depois de quatro meses juntos, eles se desentenderam e a garçonete saiu de casa. Enquanto estavam separados, Samile conheceu um outro rapaz com quem teve um breve romance que não deu certo. Pouco tempo depois disso, ela e Isaías reataram um relacionamento, até a descoberta de que Samile esperava um bebê. O companheiro pensou que estava sendo enganado. Ela estava com história de que estava grávida. Quando a gente foi no médico, o médico falou que ela estava de quatro semanas. Foi onde eu questionei ela. Eu falei com o Samile, como você está de quatro semanas, se a gente está a três. Foi onde começou a discussão. E ela falou, não, eu vou resolver meus problemas. E saiu, sumiu. Com base no ciclo menstrual, Samile garantiu aos parentes que o filho é de Isaías. Minha esposa chegou, Samile, não me leva a mal não, mas eu vou te perguntar, você tem certeza que esse filho é dele? Ela, ah, eu tenho sim, eu tenho certeza sim. Porque no tempo que eu voltei com ele, eu estava naqueles tempos. Aí ela, então, está certo, já que você está dizendo que o filho é dele, então eu vou acreditar. Isaías explica à família de Samile que ela saiu de casa depois de uma discussão e não voltou mais. Então a gente discutiu por causa de um ex-namorado dela. Enfim, ela saiu da minha casa, ela falou, eu vou resolver meus problemas. Eu não sei o que eu vim fazer com você, já que com você eu não tenho condição nenhuma e você não me dá nada. Beleza, eu falei, demorou, vai lá com ele. Ela pegou o celular que eu dei para ela, tirou o chip dela, falou um monte para mim que não deveria ter voltado comigo, jogou meu celular na cama e saiu. Pegou o celularzinho velho dela, que ela não tinha devolvido ainda para o rapaz, e saiu fora. Então, até então, eu não consigo mais contato com ela. Léo é Leandro, o rapaz com quem Samile se envolveu e que ela teria revelado ser o pai do bebê, segundo Isaías. Procurado pela família, Léo diz não saber que a garçonete estava grávida. Eu estava com ela, Estou sabendo que ela estava grávida agora também, que o seu primo também falou. Mas ela não chegou a ir lá em casa, só se foi durante o dia que não tem ninguém em casa. Mas até o momento, eu não estou sabendo de notícia nenhuma não. Aí eu não sei realmente o que está acontecendo, mas estou à disposição, que nem eu falei para a mãe dela, estou à disposição. Aí me chamar na delegacia, eu vou lá, não tem problema nenhum. Isaías disse que nos primeiros dias ainda tentou procurar por Samile, preocupado com ela, mas que depois se tranquilizou ao saber, através de parentes da garçonete, que ela teria feito contato. Ela mandou mensagem para a Taira, falando que estava tudo bem, que estava sem celular, que assim que ela conseguisse o celular, ela ia falar com ela e tal, e tudo bem. Beleza. Em seguida, quem me manda a mensagem? A Bel. A Bel, que é uma prima dela, que está sempre em contato com ela, falou que ela estava bem, que ela tinha respondido a ela, que as duas tinham conversado. A notícia de que a mãe estava bem foi dada pela filha mais velha de Samile, de 10 anos. Mas a avó conta que a criança não entendeu a mensagem que alguém postou na rede social para acalmá-la e pensou que fosse um recado da mãe. Como eu não sei ler, né? Mas minha neta já sabe. Aí disse, mamãe, vovó, a mamãe mandou uma mensagem para mim. Não em voz, mas sim por escrito. Dizendo assim, filha, não se incomode, não pense na mamãe, que a mamãe está viva, a mamãe está bem. Quatro dias depois de sumir, uma prima recebeu mensagens de Samile dizendo que estava na casa de uma amiga, que não disse para Isaías para onde ia e que brigaram por causa de Léo. Mas ninguém tem certeza de que foi a garçonete que escreveu as mensagens. Ela costuma escrever corretamente. Eu achei umas palavras de... Digamos que o português estava errado. E ela não costuma errar, ela costuma ser politicamente correta. E aí eu achei um pouco... Só que na hora eu estava nervosa, porque eu queria saber dela, não me toquei, não quis saber, não perguntei nada. Só que aí depois, quando esse negócio viralizou tudo, aí minhas primas me perguntaram se eu tinha certeza que era ela. Foi que caiu a ficha, já que a escrita estava um pouco diferente. Supostamente, ela não levou o celular, ela jogou o celular no atual dela, na hora da confusão. Então, se a mensagem foi mandada pelo message, não tem como a gente confirmar se foi ela realmente que mandou essa mensagem. Se tivesse um áudio, alguma coisa, que comprovasse que fosse a voz dela, tudo bem. Mas a gente tem dúvida. Isaías foi convidado pela família de Samile a participar da gravação da reportagem, mas não respondeu. Tentamos, então, ligar para ele. Grave o seu recado. Você só será atarifado após o final. A família é só preocupação, ainda mais por Samile estar grávida. Fomos até essa amiga dela, ela falou que não sabia. Procurou outras amigas dela lá do trabalho, que ela trabalhou antes também, ninguém sabe dela. E também, assim, tipo, a gente ligou na empresa que ela trabalhava também, ninguém sabia dela. Colocamos no Facebook. Tentamos procurar ela em todos os lugares e não encontramos. Nem com nenhum amigo dela sabe dela. Eu mando mensagem no WhatsApp, ela não responde porque visualizou dia 3 de outubro, às 9h05 da manhã. Eu mando mensagem no Instagram, ela não visualiza mais. Manda mensagem no message novamente, ela também não visualiza mais. Simplesmente a nossa volta evaporou. Em Sergipe, a mãe está mergulhada em sofrimento. O tamanho da dor de uma mãe, eu não sei nem, eu não sei nem como explicar. Eu costumava todos os dias falar com a minha filha, todas as noites, todos os dias de manhã falar com a minha filha. E hoje já está com 22 dias que eu não falo com a minha filha, que eu não sei de notícias de minha filha. O que me assusta é que pode ter acontecido alguma coisa com ela, não sei, alguém ter feito algum mal com ela e ela ter desaparecido. Eu queria saber onde ela está, encontrar ela, né? E esperar que alguma coisa de mal não tenha acontecido.